Alguém liga lá em casa e fala pra minha mãe que o cara vai passar e pegar a geladeira Acabei de trocar a geladeira em dois lança perco Jay Payal detona, sai da frente que pedrada Acabei de trocar a geladeira em dois lança perco Se for magrinha eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique magrinha com as fogas, a gineca afunda, ela já conta parro Tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, tra conta parro Naquele pique magrinha com as fogas, a gineca afunda, ela já conta parro Tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, tra conta, pega lá Pegue, pegue, pegue a porca, muita porcento e pouca lorota Vai seu bum bum, bum bum bum, flexiona a chata Vai seu bum bum, bum bum bum, flexiona a chata Vai seu bum bum, bum bum bum, flexiona a chata Envolvência, saliência pra todas menina Envolvência, saliência pra todas menina Só botadão, cercadão, 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 cercadão É o leirão, tipo o Hulk, tipo o Hulk Hulk esmaga a concorrência, porra O nome dele é fácil, tá? R.F.3 Se for magrinho eu me amarro no pique Eu posso mal, naquele bico em magrinho com as fogras, a geneca afunda ela já conta pau J.F.3, ela detona, faz da frente que tu é pebrado Naquele bico em magrinho com as fogras, a geneca afunda ela já conta pau Taca, 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 taca Pegue o, pegue o, pega a porca Muita porcento e pouca lorata Vé seu bumbum, bu, bu, bu Flexiona a chata Vé seu bumbum, bu, bu, bu Flexiona a chata Vé seu bumbum, bu, bu, bu Fleck e segura a xata Envolvence a saliência pra todas meninas Envolvence a saliência pra todas meninas Só botadão, secadão, 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 secadão Liga lá! Liga lá! Liga lá! E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a música pra caralho